Aí vem um furacão, vem emoção Vem corrida e avião, vem sensação Velhos castelos, belos duelos São os caçadores de aventuras Todos eles são grandes figuras Somos amigos, vamos sentar Mas há perigos que a fugirão Por isso a torre divina é o sul Todos os caçadores de aventuras Por isso a carotada, por isso a carotada Só quer dar Deus